Música Qual seria a nossa reação se nós soubéssemos que faltam 40 dias para o arrebatamento? Se nós soubéssemos como Nínive que o arrebatamento é daqui a 40 dias, sabe o que nós faríamos? Nos cobriríamos de cintas, vou lhe explicar, largaríamos o glamour das vitrines e passaríamos a viver uma vida mais simples.